E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser a música Nunca Pare de Lutar, da Ludmilla Feber. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser Sol Maior, o Ré Maior, o Lá Menor, o Mi Menor, o Dó Maior e o Ré Sustenido que vai ser uma pestana aqui na sexta casa. Tem gente que faz ela com três dedos, eu prefiro fazer com nona, então eu tiro esse dedo do meio e subo os outros dois. Vai ser apenas esses acordes. E o Fá Maior também. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo, uma pra cima. Duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo, uma pra cima. E se você quiser essa cifra completa para você estar imprimindo, para estar levando na sua igreja ou acompanhando comigo, é só me seguir lá no grupo do Telegram. Se você entrar no grupo do Telegram, você vai ter acesso a todas as cifras, não apenas essa, mas tudo que eu já postei aqui no canal. Então tem várias cifras incríveis pra vocês estarem pegando lá e estudando e aprendendo cada vez mais. Um, dois, três, quatro. E aí Amém. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer revistir. Que terrível amar é, precisada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço de sangue logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com contra-atagem do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança e a raiz não é gratidão. Se alguém está sem ele, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. 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 Você sabia que no canal tem vários vídeo-aulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui para ver a minha última vídeo-aula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você. na verdade. E aí a a a